Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um implante subdérmico? Sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. O implante subdérmico, ou intradérmico, como chamado por alguns, é uma boa alternativa para o uso das pílulas anticoncepcionais orais. Ele consiste num cilindro fino e flexível, mantendo progestínico. Esse cilindro é implantado debaixo da pele, que vai liberar de forma contínua o hormônio durante anos. São exemplos, o implanon, não mais comercializado, e seu substituto nexplanon, que consiste num cilindro de 4 centímetros e que vai liberar etanogestrel durante 3 anos. E o jadele e o norplante 2, que são compostos por dois cilindros, liberam um outro derivado da progesterona, o levonogestrel, durante 5 anos. A colocação deve ocorrer 5 dias após a menstruação. Ela é subdérmica no braço, conforme vou mostrar no filme no próximo slide, e essa implantação deve ocorrer entre 8 e 10 centímetros a partir do cotovelo. O hormônio começa a agir 24 horas após a colocação. Ele não necessita ser retirado, e pode ser substituído por outro no mesmo ou no outro braço após o seu período de atuação. O ultrassom pode ser utilizado caso ocorra uma colocação errada desse implante, e facilitando assim a sua retirada. riscos, mau posicionamento, que pode levar inclusive a lesões nos nervos do braço, dormência, parestesia no antebraço, principalmente associados com mau posicionamento também, e obviamente as dificuldades para encontrá-lo. Pode ser utilizado para encontrar, além do ultrassom, já citado, o próprio raio-x. Vamos passar a ver agora a colocação do implante subdérmico. Com o paciente deitado, seu braço, antebraço e mão não dominantes são estendidos na cama com os aspectos internos de cada um expostos para cima. O cotovelo é flexionado. O local de inserção é marcado com uma caneta estéreo de 8 a 10 centímetros, proximal ao côndilo medial do úmero. O segundo marco é colocado a 4 centímetros, aproximadamente, e vai delinear o trajeto final do implante. Área limpa, de modo asséptico, com a cânula anestésica de lidocaína 1%, e é colocada por baixo da pele, junto ao trajeto da inserção planejada. O implante, então, é colocado. Podemos ver isso nesse filme. Está fazendo a sepsia do local. Agora, esse é o acessório para colocação do implante. Vocês podem ver, processo rápido e aparentemente não doloroso. Logo após a colocação, tem que ser observada a posição do implante pela enfermeira e pela paciente. cobre-se, então, a pequena lesão com o curativo e está encerrada a colocação. Vamos falar agora sobre a remoção do implante. A extremidade proximal é pressionada com o dedo para permitir que a extremidade distal forme uma saliência em direção à pele. Após anestesiar a pele sobre essa saliência, a pele é descisada 2 milímetros em direção ao cotovelo, junto ao eixo longo do braço. A extremidade proximal do implante é, então, pressionada em direção a essa incisão. Uma vez visível, o implante distal é agarrado e removido. Podemos ver isso nesse filme. Está anestesiando o local agora. com o Lidl caindo 1%. É verificado a posição. se o anestésico fez efeito com a ponta da agulha. Com a ponta de um bisturi estéreo faz-se uma pequena, um pequeno corte no local da proximal da região proximal do implante. Localiza-se o implante e retira-se rapidamente. é colocado, então, o pequeno curativo na área. e a retirada se encerra. O clara do clara, E a retirada se encerra o no local. fica muito basil com o local. eu, 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 eu.